Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano. E hoje, cara, é um vídeo um pouco diferente, como você viu no título aí, é a respeito de X1, cara. Você curte tirar X1 no modo ICS, mano? Se você curte, já comenta aqui embaixo, já deixa aquele likezão nesse vídeo, beleza? É, esse vídeo aconteceu assim por um acaso, eu tive essa ideia, tava jogando e vi uma farpação ali, né, mano? Eu quase não jogo contra o squad, mas eu vi os dois farpando ali, um cara chamando outro de ruim, porque ele não tava conseguindo matar ninguém, inclusive tá aqui o histórico, vou até mostrar aqui o histórico da partida, tá? E aí, mano, quando eu vi aquela farpação, foi essa partida aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a gente ganhou, mesmo a gente ganhando, né, aqui é o Vitória 3, eu matei 3, o Beck, esse Beck aqui, ele matou 2, e o 10% matou 6, mano, e o 10% chegou ele com o X1, a gente, X1, não sei o que, aí, eu, saladinho, tinha um pianinho ali na partida, sem falar nada, né, calado, tô escutando a trocação dos dois ali, de papas, né? E aí, quando eu terminou a partida, o 10% me chamou pro squad dele, eu falei, cara, eu vou criar a sala pra ele, daí na hora que ele me chamou, eu já falei assim, ó, tu quer ir X1 com ele, eu vou criar a sala aqui e vou gravar você, ele chama o moleque, ele chamou o Beck, e aí a gente criou a sala, mano, e é o que vocês vão acompanhar nesse vídeo, beleza? E aí, galera, eu tenho um recado aqui pra vocês ainda, tá, no começo do vídeo aqui, ó, e se você tem aquele parceiro aí, que você quer tirar um X1 com ele, aquele seu amigo de Guilda ali, que ficam se farpando ali na Guilda e tal, no seu grupo do WhatsApp, quer tirar o X1? Coloca o ID seu e do seu amigo aqui na descrição aqui no comentário, que eu vou estar escolhendo um aí pro próximo vídeo, beleza? E eu vou começar a trazer esses vídeos assim, então se você curte esse tipo de vídeo, quer ver os cara fazer isso aí, mano, e quem sabe eu vou fazer aí várias partidas, né, e depois eu vou peneirando aí, e o último aí eu vou fazer uma recarga aí de uns R$20,00, que demais! R$20,00, ah, R$320,00 diamante, já é alguma coisinha aí, só pra gente curtir aqui e trazer conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então, quer participar do próximo vídeo, comenta dois ID aqui embaixo, que eu vou estar selecionando aí quem eu der o Amei, vai ser quem eu vou chamar, beleza? Então, bora pro vídeo, vamos ver, mano, essa partida foi insana, cara, confere isso aí, bora que bora! Beleza, tá aqui, ó, tô apelando o Back e o 10%, os dois aqui foram aleatórios, vamos ver como é que vai ser, o Back e o 10%, meu Deus, eita, o Back foi o que varpou, o Back tava só morrendo no CS, e o 10% chamou ele de ruim, ele se sentiu dolorido aí, não, agora eu vou, vou amassar, chama X1, não sei o que aí, tá, a taxa de capa, vamos ver agora como é que vai ser, o 10% só de linha agachada, o Back ele se levando com um lado com o outro, o 10% chamou ele de boot, que não tinha passe, Ai, que maldade, cara, isso não se faz, então vem X1, então tá X1, eita, já tomou uma no peixe, pegou mais um danozinho, o 10% ainda tá com a vida inteira ainda, essa eu quero ver, eita, errou, recuperou a vida, nossa, tomou na cara, eita, agora eu quero ver, vamos ver, segundo round, é o melhor de sete, galerinha que tá assistindo o vídeo aí, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa a notificação, se tá a fim de tirar a X1, mano, se tiver uma rixa aí, comenta seu ID aqui, e do cara que você quer tirar a X1, comenta aí, que eu vou escolher mais dois aí depois, pra tá fazendo aí, outra partida, e a gente vai tá gravando e trazendo aqui no canal, beleza, vamos lá, Beck, eita, Beck tá na vantagem, eita, o modinho novo, nem clicou, eee, 10%, 10%, farro, pô, ainda fez aí, demote no final, Beck tá amassando, moleque, só capa, vamos lá, ó, o Beck, ele deve ter uns 13 anos, 12 anos, por aí, já o 10%, eu acho que tem mais idade, acho que ele tem uns 16, 17, por aí, que tem mais, é a voz mais grossa, né, da partida lá, eu vi, e vamos ver, e aí você vê que idade, não boga nada, no Free Fire, mano, Beck, gelinho agachado, invertido, eita, atira um tempo, jogou, Beck, só, pegou peito, e o gelo, tão comendo, o chocolate, eita, nossa, o capacete já foi, e o 10%, agora vai correndo atrás do prejuízo, que capa linda, hein, capacete, ele ficou só, só o papelinho, de tão fino, que ele ficou depois daquele tirão, hein, 2x1 pro Beck, será que vai ter, será que vai ser de virada, tem uns caras aí, que diz que de virada é mais gostoso, hein, Ai, que delícia, ah, 10%, agora o 10% tá de, o que é isso, mano, é, dozão, em 10-14, e para-paula, é isso, enquanto Beck permaneceu só com a dozona, Beck ganhou, tinha mais dinheiro, podia ter comprado outra arma, nossa, é carapina, carapina, e dozão pro 10%, o Beck tá jogando dele, correu pro lado, ficou pro outro, fiz que fufu, e não vou, eita, tirão de 12, pegou já um tirinho ali, já, eita, gelão na cara, outro pra se proteger, e o Beck, e o 10% tá ruxando, 10% tá confiante, já que foi, nossa senhora, pegou ele na puta, e far, ou novamente, Beck, tirão de 12, no peito, a galerinha vai desculpando na narração, mano, porque eu tô começando agora, essa é a primeira partida que eu tô meio tentando narrar aqui, e não sei, olha, 10% só na espera, gelinho agachado, naquela velocidade, e o Beck tá vindo, vamos ter lá o Beck, agora o Beck vai conseguir fazer a mesma proeza, eita, nossa, errou, 10% aos dois de 12, velha, Beck, puxou pra trás, ele tá me tornando, e o Beck tá na espera, eita, eita, gelinho invertido, agora ele tomou, nossa, pegou no peito, pegou meio peito, meio capa, Beck, pulou pra um lado, pulou pro outro, puxou pra trás dele, eita, tomou, capacete já foi do Beck, 10% ainda tá com a vida completa, 10% vai ruxar, agora ele, o cara tá já miadão, tá indo pra cima, hein, tá aí, acabou sim com a vida do Beck, capão, bonito, foi top, 3x2, tá assim raro, maluco, os dois caras tão jogando bem, hein, mano, o que que você tá achando aí, comenta aí, quem que você acha que vai ganhar, comenta a minuitagem aí do vídeo, em quantos minutos tá, e coloca quem você acha que vai ganhar, sem, sem trapacear, galera, comenta agora, e fala aí quem que você acha que vai ganhar essa, essa parada aqui, ó, o Beck, ou o 10%, mano, o Beck vai ter que ruxar agora, é muito arriscado essa subida, porque ele, o, o 10% tá com, uma cara aqui, mas o 10% tá fazendo embaixo, ah, tá chamando lá pra baixo, chamou lá pra baixo, chamou pro aberto, aqui que é o bom, lá vai os dois, eita, já tomou, já um nos peixes, nozão, não saiu, não saiu o gelo, nossa, saiu o gelo, eita, pegou metade de um, agora 10%, vamos ver, 10% pode conseguir um empate nessa partida, de linha agachada, mulher, que é brabo, mano, eu acredito que os dois são mobile, eita, bafolô, quando ele atirou e errou, o cara tava no analógico correndo, aí o 10% só caprichou, e encaixou um capo maravilhoso, né, da hora, 3x3, tá ferrado, maluco, será que vai ser de viradinha mesmo, 10% com 3, Beck com 3, e vamos pra, sétima queda, tá trocando arma, carapina, e dozão, 10%, ele disse que gosta de jogar de carapina, e o Beck permanece só com a dozão, até porque também tá sem grana, tem que colocar capa 2, colete 2, enquanto o 10% tá de colete 3, então 10% pode levar mais bala, e ainda consegue reagir, mas se for na cabeça, meu filho, não tem essa não, pode tá capa 7, 3 ou 4, eita, analógico, puxou, de linha agachada, não pegou, Beck percebeu, nossa, 4x3, será que o Beck agora ficou nervoso, cara, por isso que ele não tá conseguindo jogar, Beck 3, 10%, já passou na frente, já virou a partida, já tá com 4, lá vai o Beck, o Beck vai tentar puxar, os dois também não vão dar de encontro agora, passaram de volta, eita, gelão, nossa, 10% vai querer, dozão, um, tomou, 10% e segue, arrisca, moleque, tá, é muito equilibrada essa partida, e tá bonito de se ver, cara, quem tá aquela trocação ali, amarrada, os dois dentro do gelo, se trancando, não, os dois estão indo frente a frente, o Beck, tete a tete, maluco, olha só, 4x4, os danos, como é que estão os danos aqui, ó, você pode ver aqui, o 10% tá com 1.425 contra o Beck, que tá com 1.308, né, então você pode ver aqui, o 10% dá mais dano do que o Beck, vamos que vamos, chegamos à metade, praticamente, passamos um pouquinho da metade da partida toda, né, o Beck, gelão, gelão em pé, outro gelão em pé, e o cara tá escorando ele lá no aberto, 10% escorando ele, bateu o gelo, pouquinho o gelo, 10%, quem vai levar essa agora, hein, quem que vai levar essa, tá, errado, só dozão, eita, vacinou, 10% já capturou o colete ali, já me mandou na metade do colete do Beck, o Beck, 10% pulando, gelo agachado, começou a se trancar, vamos lá, aí morreu, nossa, pegou de lado, mano, na hora que ele pulou, pegou na orelha esse daí, na hora que bora, Beck de novo, passa à frente, e o 10% sempre ali, passa e volta, passa e volta, vamos ver quem chega primeiro, tá muito gostoso de assistir, vamos lá, Beck permanece agora de dozão e carapinha, enquanto 10% tá só de dozão agora, né, 10% tá com colete 2, 2, capa 2 e o Beck agora caprichou no colete 3, mas como eu disse naquela outra hora lá e vocês viram, se for na cabeça, meu filho, não adianta que vai tomar, tá nas costas, tá chamando lá pro aberto, beleza, chamou pro aberto, já se viram e lá vão os dois, carapina na mão, carapina, o Beck vai tentar dar linha de carapina, o Beck tá na loja lá de desert, 10% de desert e o Beck tá tentando pegar carapina, agora encurtou a distância, mudaram pro dozão e lá vai, ei, tá, encheu as orelhas dele, capão da dozona, tá bonito de se ver, hein, cara, tá bonito de se ver a parada toda, mano, vamos lá, 6x4, moleque, se o Beck fizer agora, ele vai cumprir o que ele falou, que não adianta falar muita coisa, não, mano, vem x1 que ele se garante, você comenta aí o seu ID e o do seu passo aí, você quer tirar um x1, eu escolhendo quem ganhar, vai enfrentar o Beck, tá, beleza, esse é o nosso combinado aqui nos próximos vídeos, beleza, bora que bora, chegaram, eles já se encontraram, já se viram, e o gelão tá comendo, e o engraçado é que os dois estão com os mesmos gelos, né, cara, ei, 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 menino, o que ele falou, legal, Beck, vamos lá, o 10%, um, o 10%, será que o 10% vai entregar a paçota agora, mano, 10%, acho que tô nervoso, hein, tá, os dois tão nervoso agora, ei, ei, tomou, nossa, pegou no peito, errou, tiro, pegou no gelo, vamos pra cá, puxa pra lá, 10% relando aquele que infusão pra recuperar a vida, o Beck tá na espera lá, o Beck já notou que ele já reduziu, mas tá os dois de vida cheia, tá os dois de capa, dois de três, tá igual pra igual, ih, tomou, ei, encerrou, não subiu, o Beck, o Beck se apavorou, os dois foram apavorados, o maluco, os dois tão muito perto, eita, eles tão errando o capa, o que que tá acontecendo, eita, se plantando no gelo ali, e uma fora, fora, eita, tomou, tomou, e o 10% tá na luta, 6 a 5, mano, quem vai levar, mano, será que o 10% vai conseguir puxar mais um aqui, aí, pra empatar, e ir pra, pra, pra disputa final, na última partida, na última quedinha, vamos ver aí, hein, já comenta aí, quem que você acha que vai levar essa, 10% 5 que o Beck 6, e os danos, como é que tá, vamos lá, o Beck tá com 1.878, e o 10% tá com 1.804, então tá, é que parada ali, embora, embora o Beck esteja com mais uma aqui, uma aqui ou a mais, né, mas aí os dois, estão esperando, vamos esperar chegar junto ali, ou será que o 10% caiu, mano, acho que não, hein, não, caiu não, ele tá esperando, tô esperando, beleza, fair play aí, ó, da hora, o que que tá dando ali, ele tá pedindo gelo, será que ele tá sem gelo? Ah, ele tava se estudando ali, pra começar, eita, carapina, Beck deu, levou-lhe uma ali, e o 10% também pegou um pouquinho ali de dano, hein, e agora vamos ver que a gente vai levar, tá, eu acho que o Beck vai levar essa, hein, cara, ah, errou, eita, vai que tomou, hum, nossa senhora, e tá lá, mano, 6x6, mano, que partida emocionante, hein, caraca, se a próxima partida que eu escolher dos caras aí for desse jeito, mano, vai ficar da hora o próximo vídeo, hein, então quer participar, comenta o seu ID aí embaixo, beleza, deixa aquele likezão, compartilha o vídeo aí pra galera, manda aí o vídeo na sua guilda e fala, ó, tem esse canal aqui, que tá fazendo aí o x1 aí dos caras, mano, porque é só ir lá e comentar o seu ID e do cara que você quer tirar x1, beleza, bora que bora, vamos ver, por enquanto, galera, não vou falar nada de premiação, quem sabe futuramente apareça alguma premiação aí pra quem levar aí o melhor do meio, vamos lá, eita, gelinho, gelinho, 10% tá de deserto, na distância, o beck tá de, o beck tá só de deserto, não, deserto e dozão também, os dois, com armas iguais, os dois estão, eita, tomou no peito, os dois estão, eita, tá bonito, tá bonito, tá bonito, eita, nossa senhora, o 10% quase um tapa ali, mas não deu, o beck tá puxando tudo ali, tá esperando, beijo, guys, e tome, nossa, foi acirradíssima, mano, ô louco, cara, olha só, mano, os danos dos caras, os caras jogaram muito, mano, muito mesmo, foi top, e aí, galerinha, curtiram a partida, mano, falei que ia ser insano, né, cara, top, né, mano, então, quer participar, você pode participar, mano, no próximo vídeo, é só você comentar o seu ID aqui embaixo, o seu ID, e de um amigo que você quer tirar x1, e o que ganhar no próximo x1, vai enfrentar aí, o beck que ganhou naquela lei, beleza, então é isso aí, então comenta, mano, comenta, compartilha, manda esse vídeo aqui lá na sua guilda, lá no grupo da sua guilda, manda aí no seu Facebook, tá, pra gente tá trazendo mais vídeos desse tipo aqui, beleza, então é isso, eu vou ficando por aqui, eu sou o Maponte, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus, e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!